Para você que acompanha a página Lira Notícia, bom dia! Jovem de 17 anos morre em grave acidente. O fato foi registrado aqui no interior do Ceará. Um acidente de trânsito terminou acontecendo na madrugada de hoje, na madrugada deste domingo, dia 23, por volta das 3 horas da manhã. Um acidente fatal foi registrado na madrugada de hoje, por volta das 3 horas da manhã. E, segundo informações, um carro terminou invadindo a outra mão, ou seja, a contramão, e batendo em duas motos. Três pessoas ficaram feridas, uma delas mais grave. A jovem, identificada como Maria Elijanha Vieira de Souza, de 17 anos, que vemos aí na imagem. A mesma ocupava uma das motos quando sofreu o acidente. As outras vítimas, segundo informações, estão bem, apenas ferimentos. Segundo informações sobre o condutor do veículo, que bateu nas motos, ele terminou se evadindo do local após o acidente. O fato é registrado na madrugada de hoje no município de Novo Oriente. A vítima foi socorrida pelo serviço de atendimento móvel de urgência do SAMU e o CIOPAE foi acionado para a transferência da jovem. Mas, infelizmente, ela não resistiu e foi a óbito. Diante dos fatos, perícia e rabecão foram acionados para o município de Novo Oriente para fazer o translado do corpo da vítima para o núcleo da perícia forense em Crateus. O fato é registrado na madrugada de hoje, por volta das três horas da manhã. Um acidente, infelizmente, um carro acabou colidindo contra algumas motos. E essa jovem que ocupava uma das motos, infelizmente, acabou não resistindo ao forte impacto, ao grave acidente. O fato é registrado já nas primeiras horas deste domingo 23, infelizmente. Uma jovem de 17 anos, que vemos aí na imagem, acabou perdendo a vida após um motorista invadir a contramão e se chocar contra as motos. E, infelizmente, três pessoas feridas e uma pessoa em óbito. Vítima identificada como Maria Elijânia Vieira de Souza, de apenas 17 anos de idade. Que Deus conforte a família desta jovem lá de Novo Oriente, nesse momento de dor. Compartilhe essa live para que a notícia venha chegar mais longe. Você pode compartilhar. E nos grupos aí de WhatsApp, do Facebook, compartilhe para que a notícia venha chegar mais longe. Nosso apoio cultural, Drogaria Águia. Drogaria Águia, no centro de Varjota, na rua Clóvis Chimene, 610. Drogaria Águia, telefone WhatsApp, 99946-3100. Lojas Hiper Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino K, a melhor concessionária da região, em Varjota. Mercantil, Sextão do Lá, o Leopoldo, em Ririutaba, próximo ao Galpão dos Ferrantes. A qualquer momento, novas informações na página Lira Notícias. Bom dia.